Eu sou o ouvido da paixão O que deve ser o céu que elas pedem o do O amor tem o nome cada vez no coração Eu sou o ouvido da paixão O que deve ser o céu que elas pedem o do O amor tem o nome cada vez no coração Eu sou o ouvido da paixão O que deve ser o céu que elas pedem o do O amor tem o nome cada vez no coração Eu sou o ouvido da paixão O que deve ser o céu que elas pedem o do O amor tem o nome cada vez no coração Eu sou o dia que o seu leitor Eu sou o Nelson Obrigado.